Neste domingo, em temperatura máxima, o quinto elemento. Nosso planeta está diante de uma terrível ameaça. Tem uma bola de fogo com 19 milímetros de diâmetro vindo para a Terra. E Bruce Willis vai ter que enfrentar perigosos alienígenas e encarar uma alucinante aventura para tentar salvar a Terra. O quinto elemento, neste domingo, três da tarde, em temperatura máxima. O quinto elemento, três da tarde, em temperatura máxima.